Olha o que dá os abazuca, velho. Acho que caiu o squad Kill House, mas não aqui. Que loucura. Bom, aproveitando, rapaziada. Partida FPP aí. Tô jogando no solo do squad TPP, na verdade. Mas eu boto FPP aqui porque se eu fosse jogar no lobby de FPP, ia ser só bot e só player mediano. Então, prefiro jogar aqui porque, além de eu estar em desvantagem, porque eu não tenho meio que terceira pessoa. Terceira pessoa é muito mais vantagem. Então, tem que ver se é de igual pra igual, entendeu? Eu vou conseguir jogar contra os caras aqui. E é isso. Vamos ver o que vai dar aí. Bom, já foi três, né? Só finalizar ali e invasar. Garras? Prefiro. Ai, conseguiu escapar, velho. Acho que o que tava atrás de mim, ele era vigar isso, hein? Tava muito perto. O cara atirou no próprio ele, velho. Como assim? Asustúria. Seguinte. O poltergeist está ativo. Alguém usa o regresso, velho. Tchau. Airdrop incoming. Perfeito. É interessante que os caras ignoraram totalmente o drop. Não ignoraram nada. Uma banana aqui. Não ignoraram aqueles primeiros. Cara, quase que eu não vi o cara ali. Qual que dá os abazuca? Não, pessoal. Provavelmente vocês perceberam, mas eu estou utilizando aquele modo. Oh, caralho. Oh, caralho. Oh, caralho. Minha kill não finalizou não, hein. Deixa eu ver. Oh, nice, nice. Bom, provavelmente vocês perceberam, pessoal. Eu coloco aí na tela qual é o nome da configuração que eu já me esqueci. Mas é uma que o CDV do meu FOV, que em primeira pessoa, ele se iguala à mira que eu estou puxando. Ou seja, as coisas vão ficar bem mais próximas para mim de perto e de longe vai ficar muito distante. Mas essa configuração para a primeira pessoa é muito boa, velho. Tu consegue ter uma precisão absurda se tu colocar uma sense certa. Eu coloquei minha sense no talo, praticamente. Só para mim ter bastante mobilidade. E eu consigo controlar o recuo de boa, velho. É muito bom utilizar isso aqui em primeira pessoa. Já em terceira eu não gostei muito, não. Eu prefiro utilizar só em primeira. Porque, se eu não me engano, afeta até as snipers. E como eu jogo de sniper toda hora, eu prefiro colocar em primeira. Porque em primeira eu não pego sniper. Então, para mim é diferente. Caralho, era play do meu lado e eu não tinha visto. Eu sei. Não. Aí é fob. Eu vou pegar aquela MT e o cara ali, velho. Sacar aqui eu achei meio esquisito. Não, não. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O cara. O cara é o que me dá para mim. Tome ali. Acho que era bot save. Ó. Ó. Perfeitinha. Perfeitinha do Fallen. Que isso. Aí é bom demais. Caralho. Será que eu lanço outra? Tá velado ainda? Que loucura, velho Vem cá que teu amigo também vi aqui Ali Bom rapaziada, provavelmente aqui por ter pouca kill, 25 kill vai ser bem pouco pra essa partida aqui Eu vou tentar puxar uma partida, uma outra Pode ser que tenha menos kill também, mas só pra completar o vídeo aí com bastante minutagem Que eu tô achando bem pouco Aí encontrei Esse aqui já é sniper Sem ver onde é que o cara tá, será que vai Nossa senhora Primeira pessoa aqui, eu fico full perdido Aí foi loucura amigão Tal que eu não vou usar, que vai ser essas coisas Cara, assim que é bom, velho Um por um vindo, nossa Agradeço muito, velho Minha vida vai ficar muito facilitada Calma aí, amigo Pra que tanta violência Ihhh, carai Carai O que mais maluco sabe, velho Que isso O terminal está quase pronto Carai Carai Rapaz aí, irmão Esse cara não pegou tag não, velho Dá uma moral aí pra cruzado Dá uma moral aí pra cruzado aí Ai, que susto, velho Polo ou não? Pera aí Pera aí Não, vou operar nada Tá maluco? O outro cara que eu deixei ficar vivo me matou Pera aí, dude Pera aí, dude Não dá não, não dá não, amigo Vou ter que matar, vou ter que matar Vou ter que matar Não mata o doido Não mata não, pai Eu vou, hein Cara, infelizmente eu não posso deixar vivo, hein Não, coisas ruins acontecem Fala comigo É o Axone, é mesmo? É o Axone, cachorro? É ele, é ele Cara, infelizmente eu não posso deixar você vivo Senão eu morro depois, velho Tô gravando um vídeo aqui Não, não Não, fica em paz Cê é louco Eu errei uma bala assim em você Que era pra ter pego na orelha, cachorro É, eu ouvi, eu ouvi Ai, carai Top demais, velho Top demais, irmão Não tô conseguindo jogar de escopeta Tô jogando FPP aqui Mas tamo junto, cara Valeu aí Conhecer Tamo junto, tamo junto Top, irmão Tô jogando Tô jogando Tô jogando E aí vai derrubar, derrubar derrubar E aí vai derrubar E aí vai derrubar Cara, eu só não sei onde é que tá esse ultimo aí, velho. Caralho! Ai, eu tô com velocidade no bagulho aqui. Eu tô com velocidade no bagulho aqui, porque... Estou dando uma enchida de saco legal A aeronave já foi entregue O Goku já voltou o kill aqui de novo Vai dar bom isso aqui Errei a granada Não, 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 não A reviva flight vai chegar em um minuto Cara, eu vi que tinha um tanque pertinho. Tem um monte de cara que morreu aqui, nem vi tiro antes ai. Alguém eu pego ali, ai vamos. Era mais de 2 também. Acho que eu dei o outro. Terminal de chip está quase pronto. Airdropa foi entregue. Há apenas 2 equipes, chegando perto da vitória. Cara, 1 vs 3 velho. A zona segura está seca. Tchau. 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 Tchau.